E aí, Brasília? Prepara a nave que a 7.8 tá chegando, moleque. E aí, a gente se perde aqui no aeroporto de Brasília e não sabe onde estão as bagagens. Achamos! Acho que acabou a gasolina. Olha lá. Já tô ganhando a criança ali, ó. Aí, vai vendo a nave ali. Solange nunca fica longe, né? Essa é a irmã mais nova da Solange, ó. E aí, jovem? Beleza? Como é que tá as coisas aí? Tranquilão? Beleza? Beleza, mano? Certinho aí? E aí, irmão? Beleza? E vocês vieram de Solange mais moderna? É, o Calango Branco. Calango Branco? É. Rapaz, tá linda, hein? Um colega nosso que prestou pra prestigiar você aí. Fala pra ele que a gente agradece, viu? Porque andar de Solange, já deixei uma lá, vou andar na mais moderna agora, né? Vamos sim. Cara, que linda que tá, hein? E aí, jovem? E aí, cara? Como é que tá as coisas aí? Certinho? E aí, Brasília? Ô, valeu, cara. Obrigado. Você tá em casa, viu, aqui com a gente. Pô, só alegria. Tô muito feliz de você estar aqui. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Prazer. Você é meu namorado? Oi, Léo e Amanda, tudo bom? A gente vai buscar aí no estilo que você gosta, né? Pô, aqui é minha praia, hein? É. Legal. Nossa, só pra não matar logo a curiosidade, né? Nossa, que linda, cara. Linda demais. Eu só via por vídeo, só. Não via por foto. Aliás, só foto e alguma coisa no vídeo, né? Linda, linda mesmo. Cadê o dono? O dono tá trabalhando. Aí, é colega. Os dois montaram junto, hein? É, tem que ser amigo pra emprestar mesmo, né? Aqui é o Pera Guedes, é uma família, irmão. Azul, azul é a minha. Eu sou proprietário da casa. Sim, aquela azul tá incrível também. Aí, ela tá no tratamento de pintura pra fazer bonito pro BCF, né? Mas já vinha assim, ou é? Já vinha assim, já. Ah, olha só. E é justo... Justo esse interior, hein? Justo esse interior, hein? Nossa, é demais, pô. Esse aqui é demais, pô. Olha aí, eu tô uma piada, velho. Que moral. Que que é isso, irmão? Eu que tô feliz pra ficar na primeira vez em Brasília. O nosso segundo maior público é de Brasília. É mesmo? Nosso segundo maior público. Caraca, bom saber disso. É. Mas aqui não tem ladeira, não? Não tem ladeira, aqui é planta. Dá pra andar de bicicleta aqui, suave? Suave, suave. Aqui você pode botar no doze. Olha aí, ó. Não tem, tá? Tô andando aqui um tempo já, não tô vendo nem um morrinho assim. Carro sem freio aqui, dá pra chegar no localzinho. Dá pra chegar, né? Pega um embalo e chega, né? É, justamente. Pera aí, rapaziada. Pros apaixonados de Audi Avanti igual eu, isso aqui é Colírio, meu parceiro. Ó. Eu só via nas fotos e vídeo. Sinceramente, eu pirava quando eu olhava. Aro 20. Esses carros não tem, assim, muito segredo, tá ligado? É assim, ó. É roda certa, suspensão. Acabou, mais nada. Você não tem que ficar se preocupando com muita coisa. Mas o carro, pra mim, ele já é perfeito por natureza. Ó. E esse interior, então, né, galera? Não precisa nem falar, né? Esse interior é a cereja do bolo, na moral, galera. Esse aqui é a cereja do bolo. Sinônimo de perfeição, né? E a sua? Quanto que a gente vai mostrar a sua? Amanhã. Amanhã? Amanhã a gente dá um rolê, né? É a irmã, é a irmã dela. É a irmã, as irmãs. Calango azul e o calango branco. Boa. E tem de tudo aqui também. Tem, inclusive, hoje eu tô homenageando a galera do Honda. E tem Honda ali, né? Cadê? Iago. Iago? Igor? Gostou, né, Leca? Gente, Solange, não fala muito alto. Nossa, Solange vai ficar com ciúme. E aí, Igor, beleza, mano? Beleza, bom. Como é que tá? Tranquilo. Só alegria. Olha a rondinha. Se liga, galera. Hoje eu tô homenageando o Honda, então olha aqui o que tá me esperando. Cara, esse modelo eu acho style total. É, eu gosto bastante desse. Só tá faltando ali a ponteirinha, hein? Pois é. É porque o antigo dono gosta do negócio mais clean e original. E ele colocou essa ponteira aí, mas eu vou trocar ela. Vai colocar aquele JDM. Aquele JDMzão de lado. Nossa. Tá bonito. Vai ficar incrível, hein? Esse é o famoso VTI. Tá com o intakezinho também. Ah, tá com o intake. Escape inox. Coy over. Intake. Escape inox. Escape inox. E Coy over com o molotei. Ele não tem também muito o que fazer nesse carro, né? Cara, é um carro já que ele tem um aerodinâmico, ele tem uma característica muito própria, né? É, geralmente quem pega o carro faz, né, alguns upgrades, lógico. E de todo o rondeiro, né? O rondeiro ele costuma saber tudo que tem no carro dele, né? Ó, vou mostrar os detalhes pra você aqui. Ó o painel. E um detalhe legal, quando deita os bancos aqui, ó, vamos mostrar pra galera como é que se transforma. Ele abre só aqui. Ó, ele abre. Isso aqui é muito curioso, né? Olha só, galera. Aí o banco é baixado. Muita gente fica me perguntando, ah, você tirou os bancos. É, anda sem banco? Anda sem banco. Aí dá o charme, né, cara? Isso é o charme. Isso aqui vira cama. Também. Vira assento, vai nos encontros, fica aqui. Também. Precisa levar a cadeira. E o motor? Vamos mostrar o motor pra galera. Pra quem ainda não conhece o famoso Civic VTi, vai ver o motor agora. Tem um intake pequeno aí. Não tem que ter madeira ali de silicone, radiador de alumínio. Não tem muita coisa. A tampa foi pintada. Os cabos de vela em amarelo. E sabe uma parada legal que eu acho nos ronda? Que eu piro nos ronda? Como eles abrem o capu? Inclina muito o capu, né? O C63 é igualzinho. O C63 o capu falta deitado. Então, olha aqui. Olha o ângulo que fica o capu. O carro do meu tem dois níveis, né? Dá pra você colocar o normalzinho. Aham. Esse aí. Mas esse é melhor pra trabalhar. Top. Perfeito. Parabéns, viu? É, então. Coincidentemente, eu tava explicando pra ele. Eu tô de ronda hoje, homenageando os rondeiros do canal. Tá aí, ó. A sua digníssima já te entregou ali? Diz que você quer ter uma dessa. Eu falei que a sua, você já pode ir até lá. É. Era um segredinho, né? Era um segredinho que eu queria montar uma daquela ali, ó. Era um segredinho, mas... E duas portas também? Não, não duas. Era quatro, né? Agora duas portas é difícil também, né? Duas portas aí, ó. E vai baixar? Vai? Perceita pra você ir. Ó. Vamos firmar o negócio aqui. Olha que quando eu firmo o negócio funciona, viu? Vamos pegar aqui no meu irmão. Eu vou ter que filmar aquele carro ali montado, ó. Aquela Land Rover ali, baixa. Agora eu quero ver você fugir. Se fugir, não é pegar ele, viu? Sim, não. Deixa ele. Ele voltou no amor, no caque, não sei o quê. Sempre teve carro baixa ali. Não, mas, ó. Duas portas, cara. É coisa exclusiva. Duas portas. Vamos mostrar. Vamos mostrar o antes e depois. Tá original, mas daqui a pouco você vai ver, viu? E se ele não cumprir... Nós vamos fazer uma parada aqui pra ele. A Q3 também. A Q3 fiquei sabendo. A Q3 é pro VGT. Se não ficar pronto pro VGT... É. Aqui, ó. Duas portas. Ó. É outro nível, né, patrão? Se liga. Top. Esses bancos também são incríveis, né, mano? É um carro... Meu, é um carro perfeito. Você já viu uma preta montada? Com a 24. Na gringa? Com o 22. É, 22. Eu quero 22. Quanto eu vou empregado? Você viu aquilo aqui? Que absurdo. É, então eu postei no Instagram. Eu tenho um carro meu que já saiu no teu Instagram. Um ex-carro meu. Que é esse aqui. Sim, eu lembro. A nossa equipe veio aqui e gravou ele. Vai estar no evento lá, domingo. Boa. Aqui era meu. Aqui eu tive um... Vendi com a dor do coração. Ah, mas a dor do coração foi superada, viu? Porque olha só isso aqui. Quando tiver uma baixa espancada no chão. Quando isso aqui tiver espancado, meu filho, não tem que segure, viu? Vai roubar a cena no rolê. Ó. Vai roubar a cena no rolê, viu? Promessa é dívida, viu? Se não montar esse carro e não mandar pra 7.800 pra gente publicar no Instagram lá, você vai ter que pagar um mico aqui. Tá. Em Brasília. Vai ser o primeiro Instagram que vai ser postado, ela vai ser lá. Então tá bom. Quero ver. Ó, já era. Gravem bem, viu? Esse rostinho aqui, ó. Já era, Zé. Já fiz até, ó. Vai ter que pagar um mico se não montar, hein? Se não montar e postar lá no Instagram, vai ter que pagar um mico. Vai ter que pagar um mico. Aí os amigos que vão escolher o mico que vai ter que... E vai brotando, né? E vai brotando. Olha aqui quem chegou agora. Galera apaixonada por 350Z. Tá aqui um belo exemplar, ó. Beleza, jovem? Como é que tá as coisas? Só alegria, né? Parabéns pela nave aí. Top. Se a gente ficar aqui até a noite, galera, vai começar a brotar um monte de carro top. Aí é outra situação, né? Aí é um V6 de respeito, né? Juninho, Juninho, aqui, ó. Mandando um recado pra você aqui. Meu recado tá mais baixo que o treinador traseiro. É o que a suspensão você que fez. Aí, Juninho, ó. Vai vendo. Aí é baixo, hein, ó. Colaboraram até com a luz aqui pra gente, já. Ó, Juninho. Aqui. Ó, Concept aqui. Top. Parabéns pelo carro aí, viu, Jão? Parabéns. Valeu. Vai tá mais bonito no Ben Céu. Linda demais. Valeu. Top, pô. Que isso. E aí, rapaziada, chegando na ZK Customs. Aí, vai vendo. A Snap que já tá aqui esperando a gente, ó. E aí, rapaziada? Ah, é? Olha. É o time deles? Como é que tá? Tá fácil, a gente tem que vir ser bem. Tamo junto, mano. Eu que agradeço aí pra vocês, hein. Olha. Top. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tudo no ar, né? Tudo no ar, né? Olha o dono das mães aí. E aí, jovem. E aí. Como é que tá as coisas aí? As vezes é uma firme, meu velho. Como é que tá? Firme e forte? Só alegria, né? Só alegria. Ele que é o responsável pro ar, ó. A gente que faz essa barriga. Você que tá aprontando aí, né? Olha ela ali, ó. Top, hein? E esse caminhão aqui? Fredzinho. De quem que é? Quem que é? É do nosso amigo Tiririca ali, ó. Cadê a... Tiririca? É Tiririca. Ó. Onde que vem a inspiração aqui, ó. Tchau, tchau.